Começava aqui no gancho, o adversário vinha esgrimar, a gente colocava mão por baixo, cabeça no peito, parava nessa posição. O básico da passagem de guarda é você olhar para um lado e passar para o outro. Então, você escolhe o lado que vai passar, coloca a cabeça para o outro lado, bota o ombro em cima do abdômen dele e vou pular. Doelho aqui sempre no quadril, cotovelo fechado, estabiliza a posição, de novo, subiu, eu esgrimo, cabeça no peito fechadinho aqui, vou escolher o lado que vou passar, cabeça para o lado, ombro no abdômen, doelho aqui perto nesse quadril dele, estabiliza a posição. Então, você? Você. Você. Você.